É o piseiro, é o piseiro de paredão E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça É vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando o rai Rebola no bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando o rai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando o rai Rebola no bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando o rai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém É o piseiro, é o piseiro, é o piseiro, é o piseiro do Brasil E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Essa retora é minha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando o rai Rebola no bumbum, vai quicando o rai Rebola no bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje ele tá querendo mais Vou rebolando o bumbum e vai quicando o rai Rebola no bumbum e vai quicando o rai Vou rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje ele tá querendo mais Oh, piseiro Oh, o raqueiro tá na pista Oh, Guessia In the Sabi�� Levy Oh, Play na Sabi Oh, we berminã Where this... Oh, Oh, disastrous Oh, 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 oh Chara chara chacha Cata chacha Chacha Pode ser, pode ser, pode ser Eita, bota, agora já vai te rolar Vai pra bater no paredão Isso é quando eu bati Vai tudo que tem de Leveria no Akita e Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de bufão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da vassar Ai meu Deus Essa novinha tem olefã Viajou desde Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefã Vai! Eita, bota, cladinho não Que eu tô postando o Seref Tô aqui, bem animada Pô Vai! Vem a lua que tiver Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de bufão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da vassar Ai meu Deus Essa novinha tem olefã Viajou desde Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefã Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei Produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vém Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Cianas e Coreana, menina Na movimentação, a novinha tem o pão Deus gosta Na movimentação, a novinha tem o pão Lançando a brava que aqui nós bota pressão Vai lá fizer o confão, que é som de paredão Com a menina mais rapada, faixa rosa Nascida na rua, vai sentar pro maloca Rebolando o rabetão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Vai lá fizer o confão, que é som de paredão A menina mais rapada, faixa rosa na sentada Ou vai sentar pro maloca, repenando o rabetão Na movimentação, a novinha tem o pão Turu, turu Na movimentação, a novinha tem o pão Turu, turu Deus gosta, faixa rosa Vai lá jogadinha, bode na boquinha Pra escrever Vai lá jogadinha, bode na boquinha Turu, turu Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha fizer o confão, que é som de paredão A menina mais rapada, faixa rosa na sentada Faz a jogadinha, bode na boquinha Faz a jogadinha, bode na boquinha Turu, turu Chega, brisando a pressão Não do paredão, bebê Me as patas Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só fotosa que cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou Uma molesto Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Boa Sei disso não A invenção do povo A invenção do povo É Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico chão Carolina Eu também dá luxurinho Carolina E o fungado cantador Carolina Carolina Luiz O poderoso chefão Carolina E o fungado cantador Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Para dançar com o pico chão Carolina Eu também dá luxurinho Carolina E o fungado cantador Carolina 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 E o fungado cantador Carolina Carolina E o fungado cantador Carolina Paroling O Rio a noite é nossa, o Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entra pro chefe O Rio a noite é nossa, o Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entra pro chefe Vem cair no desmanteio Aumente, sou aí, que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem uísque, faz volta pra gerar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmanteio O Rio a noite é nossa, o Rio a noite é nossa O Rio a noite é nossa, o Rio a noite é nossa O Rio a noite é nossa, o Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entra pro chefe Vem cair no desmanteio Aumente, sou aí, que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem uísque, faz volta pra gerar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmanteio Er-seba Só aquele que O granul do sarinã O granul do sarinã Só música Avisão vouzada, vamos já de batsacão Luiz, o poderoso chefão Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Enquanto o pole tá soltando, tá janeiro Polizando e batizando, meu sorprego pra ela só E ninguém nota que é tolo e conversando Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo, quanto a beca minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Todo tempo, quanto a beca minha pô Todo tempo, manda até pra mim, vou pra dançar com meu vizinho na sala dele Todo tempo, manda até pra mim, vou pra dançar com meu vizinho na sala dele Todo tempo, manda até pra mim, vou pra dançar com meu vizinho na sala dele Enquanto o pole tá soltando, tá gemido, vou me sando, vou te sinto, meu cobre tá ela só E ninguém nota que eu tô lhe tô deixando e nós chamou banhão, levando pra de dois e pra mim Todo tempo, canto aberto ali e pô, pra dançar com meu vizinho numa sala dele e pô Todo tempo, canto aberto ali e pô, pra dançar com meu vizinho numa sala dele e pô Eu fico triste quando um dia amanhã sai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Canais de bem, igualados que eu sou, que nossa boca tem mais duro, meu criança tem mais duro Todo tempo, canto aberto ali e pô, pra dançar com meu vizinho numa sala dele e pô Todo tempo, canto aberto ali e pô, pra dançar com meu vizinho numa sala dele e pô Todo tempo, canto aberto ali e pô, pra dançar com meu vizinho numa sala dele e pô Todo tempo, canto aberto ali e pô, pra dançar com meu vizinho numa sala dele e pô Todo tempo manda ver pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de recorrer Todo tempo manda ver pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de recorrer Luiz, um poderoso chefão Mano, meu filho, que hoje eu tô pronto pra parar, querem Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, pare, tanque, porro, tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, pare, tanque, porro, tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra, 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 pra Vamos mudar pra lá, vamos mudar pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo, viu? Chama! Ai, vida! Ai, vida! Nação pituseira no piseiro com nós Caraca, eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, pare, tanque, porro, tá querendo Chama na catraca, chama no talento Novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, pare, tanque, porro, tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Leveza que desce bem, meu filho é Skol Alô, major Alô, major Alô, major esportes Chama Alô, major esportes Alô, major esportes A noite toda eu quero ver você dançar Dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e a menina Até o dia de arraia Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm E bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, moreninha ruiva A moreninha, a loura, moreninha ruiva A loura, moreninha ruiva Eu disse a loura, moreninha ruiva A moreninha, a loura, moreninha ruiva Olha que a loura, moreninha ruiva A moreninha, a loura, moreninha ruiva Toma, toma, toma Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você bailar Mas hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e a menina Até o dia de arraia Olha que chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, moreninha ruiva A moreninha, a loura, moreninha ruiva A loura, moreninha ruiva A moreninha, a loura, moreninha ruiva Eu disse a loura, moreninha ruiva Toma! Galera da Serra Grande, água mineral, Serra Grande, saúde Saúde que jorra da pedra, alô seu João Hoje eu pensei em você, bem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Ramonubit, atualizei daquele jeito O sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer manu maloca que se acha um malvadão O sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer manu maloca que se acha um malvadão Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Não para não E tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer manu maloca que se acha um malvadão Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar que é automático quando mexe sem parar Automático quando mexe sem parar Bruna, e agora eu pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Amor no beat, hein? Bota a pressa Atualizei Baixa o drive, o melhor p-drive do Brasil Juntou Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mete fica assim Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mete fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já dormi a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já dormi a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Já dormi a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria A festa tá legal mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim Putaria, sim, menino Mas eu sou casado e minha mente fica assim